E uma novidade pode revolucionar a indústria dos chips. Vamos ver agora os detalhes. Pesquisadores da Intel e outras empresas se concentram em reformular um dos componentes mais básicos da computação. As pequenas conexões que ajudam os chips individuais a se comunicarem entre si. Até então, o cabeamento de cobre tem facilitado essas interconexões, porém agora as empresas buscam alavancar a fibra ótica. Esse novo método, que envolve a transferência de dados através de fótons, promete ser mais eficiente em termos de energia e oferecer uma escala de computação melhor do que o método tradicional de transferência via elétrons em fios de cobre. A fibra ótica já substituiu o fio de cobre em uma escala maior, incluindo os cabos de comunicação submarinos que conectam os continentes. Mais recentemente, a fibra ótica substituiu o cobre como forma de conectar racks individuais de servidores em data centers. No entanto, ela tem demorado para chegar ao nível dos chips de computação individuais. Em parte porque o cobre, embora ineficiente na transferência de dados em longas distâncias, tem se saído bem até agora em distâncias menores. A Air Labs, empresa sediada nos Estados Unidos, está focada nessa tecnologia. A companhia desenvolveu um dispositivo que ficaria ao lado do chip e converteria o sinal elétrico em ótico para funcionar sem conexão por fio. A empresa já enviou amostras para clientes como a própria Intel. A ideia é que esses novos chips transmitam dados em uma taxa 5 vezes mais alta, com 10 vezes menos latência e 8 vezes mais eficiência energética. E a Mercedes tem um sistema próprio de direção autônoma de nível 3. O Drive Pilot já está liberado para funcionar nos Estados Unidos. Vamos conhecer agora a tecnologia em detalhes. Nos Estados Unidos, a Mercedes começou os testes públicos do sistema de direção autônoma Drive Pilot, que tem nível 3, em uma escala que vai até 5. Lembrando, o nível 5 ainda está, digamos, no mundo das ideias da tecnologia. Nesse nível, o veículo pode andar sozinho, sem nenhuma restrição, cabendo ao passageiro apenas selecionar o destino. Voltando para a Mercedes, o Drive Pilot foi validado pelas autoridades americanas para assumir o controle total dos veículos da marca. Inclusive, já está disponível na Alemanha e por lá não há registros de acidentes. O Drive Pilot é simples. Para acioná-lo, basta clicar em um botão no volante e então ele se comunica com os sensores do carro, câmeras, radares, GPS e reconhecimento ultrassônico. A Mercedes ainda adicionou alguns limites e recursos de segurança. Um deles é que, em um tráfego pesado, o sistema é acionado apenas em estradas bem mapeadas e se as condições do tempo estiverem favoráveis. Além disso, o software pode solicitar que o motorista assuma o volante a qualquer momento. A direção autônoma também emite alertas quando precisa ser desligada, como em situações de chuva, escuridão, algo anormal na pista ou obras de emergência. Nesse caso, ele dá 10 segundos para o motorista voltar ao comando e, caso contrário, para sozinho. Nos Estados Unidos, o Drive Pilot será oferecido apenas por assinatura. No primeiro ano, vai custar 2.500 dólares ou cerca de 17 mil reais em conversão direta. Ele estará disponível em dois modelos, no elétrico EQS e no Mercedes Classe S, movido a gasolina.